Pois é, né? Ficou bem parecido, fora o sanduíche de presunto, né? Eu acho que eu posso pegar algo pra substituir isso aqui, né? Talvez um... um Bowser? Eu acho que resolve o problema. Muito que vem, senhoras e senhores! Preparem as suas bolas quadradas e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo nessa delícia de canal. E bom, pelo traje você já sabe o que esperar, né? Vocês provavelmente devem se lembrar daqueles mods maravilhosos no Chaves que jogamos aqui no canal, né? Pois bem, pessoalmente o mod que eu achei mais lindo e mais fantástico de todos foi um mod feito aí pelo nosso querido Ezomarts. E conforme as semanas foram passando, esse indivíduo maravilhoso e extremamente talentoso foi desenvolvendo cada vez mais esse mod. E hoje temos aqui mais algumas atualizações que eu tava louco pra trazer pra vocês. Infelizmente, ele vai atualizando esse mod aos poucos, tá? Então eu não pude trazer isso aqui antes pra vocês, porque senão ia ficar um vídeo de 5 minutos, tá ligado? E não ia ter a menor graça. E bom, considerando que ele já lançou algumas atualizações aqui desse mod, eu estou aqui trajado de Xabo Delocho, tá ligado? Trazendo essa grande homenagem aqui pra vocês como um grande fã de Chaves que eu sempre fui. Então, sem mais delongas, meus queridos e minhas queridas, já deixem o seu like aqui nesse vídeo pra fortalecer o trampo que a gente faz nesse canal aqui. E afinal, de contas, o like de vocês ajuda muito na divulgação do vídeo e no crescimento do canal também. Então, não se esquece dessa parada. Aproveita pra se inscrever aqui no canal também se você ainda não está inscrito, porque aqui a gente traz tudo e mais um pouco sobre qualquer coisa, especialmente sobre Friday Night Funk. Vídeos todos os dias aqui no canal, então não fica de fora de nenhuma novidade. Dito isso, senhoras e senhores, já deem um pause aí no filme do Pelé de vocês e vamos partir direto pra esse mod maravilhoso. Pois é, eu imagino que vocês devem ter muitas perguntas nesse momento, porém fiquem tranquilos que a gente está no mod correto, tá ligado? Não se deixem enganar por essa tela de título, porque esse mod aqui vai retratar uma batalha épica do namorado de Friday Night Funk contra o Chaves, tá ligado? Pois é, aquele moleque mesmo que adora sanduíche de presunto, que eu estou trajado, tá ligado? Pois bem, apesar da tela de título estar aqui Friday Night Funk, namorada canta o... Que é aquela música da semana das 7 do Tempem, tá ligado? Você gostou desse, eu sei que você curtiu pra caralho, né? Enfim, isso aqui não se trata nada disso, é o mod correto esse aqui do Chaves, então fica tranquilo que não tem erro não. Inclusive, olha só, já dá pra ver a arte de fundo aqui, modificada, tá ligado? Temos aqui o Chaves e o Boyfriend na batalha que eu falei pra vocês, tá ligado? Cara, eu adorei a identidade que o criador escolheu pra colocar o Chaves nesse mod aqui, tá ligado? Ele ficou muito caricato, assim, e bem no mesmo estilo do mod de Friday Night Funk. E, cara, uma coisa que eu pago muito pau pra isso aqui é o trabalho de iluminação que eles fizeram no personagem, tá ligado? Eu acredito que aqui só tem a música ãh, e eu não estava enganado, tá ligado? Então, tem alguma coisa no Story Mode aqui, na real? Não sei se tem algo no Story Mode, não sei se o jogo vai crashar. WTF, WTF Man, tá ligado? Entendi isso aqui. Bom, vamos direto no Hard aqui, e vamos ver se essa parada vai ser louca. Caralho! Nossa, tem uma galera ali em cima, velho! Ó! Vamos lá! ãh, no Hard é rápida, velho! Vai, que massa, velho! Tipo, aí no lugar do Tank Man é o Boyfriend, né? E a gente é o Chaves, velho! Eu tô vendo ali em cima o Pico e o Kiko. Não! Eu vou perder, peraí. Deixa eu dar uma massacrada na seta, porque eu não quero perder a batalha assim. Porque tá muito rápido. Cara, é o Pico e o Kiko um do lado do outro, tá ligado? Essa criança da vila brincando, né? Sabe que uma criança tem uma arma, né? E ali em cima eu acho que é a Chiquinha. E mais alguém que eu não consigo identificar, tá ligado? Mas enfim, eles já apareceram nos outros mods e tal, então isso é bem legal, velho. Vamos lá. Segura essa aqui, Boyfriend. Você não contava com a minha astúcia, velho. Pega essa parada aqui, ó. Ah, que legal. Eles tocaram o Un pelo Yeah. Eu prefiro o Un lá do peixe comendo cenoura. É só foda que o Chaves tem a mesma voz do Boyfriend, tá ligado? Mas ainda assim, mano, tá muito fofo esse mod, tá ligado? Tá muito fofo, velho. E eu acho que é uma música maravilhosa que eles escolheram pra retratar essa batalha aqui. Batalha bem amigável. Não tem ninguém a ponto de bala aqui. Adorei o ícone ali embaixo do Chaves, também tá muito massa. Um puta chapéuzão, né? Cara, é legal esse detalhe que eles colocaram, tá ligado? As roupas do Chaves serem extremamente grandes, velho. Especialmente o chapéu dele é grande pra caralho, tá ligado? Puta que pariu, maravilhoso. Bom, isso aqui foi rapidinho. Será que tem algum tutorial, algum bônus aí? Um dedo do meio pra mim? Não sei se tem alguma... Ah! What? Ah! Tá, eu tô na vila do Chaves, mas não tem namorada. E eu tô com uma cara meio preocupada. Eu acho que é a namorada ali em cima, na real. Por que que eu tô confuso? Que da hora. Ah lá, ficou feliz, pelo menos. Será que ela tá cantando lá do segundo andar da vila, tá ligado? Lá da casa da Pathy, mano? Putz grila, velho. Tá, massa. Vamos ver que a música não muda também, tá ligado? Mas, enfim. Meio surreal isso aqui, tá ligado? Provavelmente é algo que ele colocou só pelo voe mesmo. Mas, enfim. Essa aqui foi a primeira atualização do mod, tá? Essa batalha aqui foi bem pé no chão, tá ligado? Mas fica tranquilo que o bagulho vai ficar louco, tá ligado? Esse próximo que eu vou mostrar pra vocês aqui é algo bem simples, algo bem rapidinho. Mas os outros dois... Se prepara que o bagulho vai ficar muito louco, tá ligado? Pois é, senhoras e senhores, vocês não estão vendo errado, tá ligado? Pelo visto, o Chaves conseguiu plantar aquele pé de carambola na vila, lucrou muita grana e comprou um Playstation 1 mal-assombrado com um Senpai dentro, tá ligado? E acabou invadindo o game aqui. Isso aqui, como eu falei pra vocês, é algo bem pé no chão, tá ligado? Bem simples assim, rápido de mostrar. Mas, basicamente, o criador fez um mod do Chaves, né? No caso do visual do Chaves. Só que na semana do Senpai, ou seja, um Chaves todo pixelizado. Estilo PS1, tá ligado? Lindo demais, velho. Ficou muito fofo isso aqui. Essa bosta até caiu aqui do lado, tá ligado? Cara, olha que coisa mais fofa, velho. Mas, tipo assim, não muda nada, tá ligado? É literalmente um arquivo de imagem aqui que você coloca na pasta. Só queria mostrar pra vocês. Parece que ele tem planos pra fazer uma modificação aqui da semana do Senpai. E fazer uma parada diferente. Eu tô errando absolutamente tudo aqui. Acho que vocês perceberam, né? Enfim, é muita emoção pra esse mod. E meus dedos, eles acabam descontrolando, tá ligado? E eu tô na... Enfim, bela desculpa, né? Vamos partir pro próximo, que os próximos aqui vão ser muito mais fodas do que esse daqui. Mardito, velho. Pois é. Sério, senhores. Eu amo essa música que toca aqui, tá ligado? Acho muito foda, velho. Então, estamos aqui. Friday Night Funkin versus El Chavo. E não. Vocês não leram errado. Realmente apareceu o White aqui na primeira tela do jogo, tá ligado? Porém, contudo, entretanto, isso aqui se trata de uma alteração, tá ligado? Vocês lembram daquele mod que eu mostrei pra vocês em vídeo? Que era o mod do Seu Madruga? Pois bem. Ele tá de volta e ele, de fato, é o White, tá ligado? Ele parece uma bomba. Ele é tão explosivo quanto o White. Então, eu até entendo bem essa substituição justa aqui, tá ligado? Mas, enfim. Isso aqui vai ser bem... Cara, olha... Olha esse desenho creepy da vila de fundo, velho. Dá pra ver o barril, a janela ali. Rapaz, que bagulho da hora, velho. Que bagulho massa, velho. Bom, vamos fazer o seguinte, então, galera. Eu vou entrar aqui... Deixa eu ver no freeplay, né? Pra ver se não tem nada aqui, tá ligado? Nossa, eu já vi um bagulho já meio fodido, tá ligado? Será que é a Lofite? Qual a música que troca aqui? Essa aqui eu tenho que tomar cuidado, porque tem copyright jogo, tá ligado? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu entrar na semana, porque eu não sei exatamente que música que é. Mas, basicamente, isso aqui vai ser bem interessante. Por quê? Porque é, como eu já falei pra vocês, o seu Madruga é White. E ele tá muito puto da vida com os seus motivos, tá ligado? Basicamente, pelo que eu entendi, é uma espécie de seu Madruga sonâmbulo, tá ligado? Tem até um episódio perdido do Chaves aí, que ele é sonâmbulo e tal. Tem aquele episódio que ele tá morrendo de sono e fica abraçando todo mundo que vai pra lá. Eu não sei se é algo relacionado a isso, exatamente. Mas, ele tá meio puto nesse modo. Ele tá meio puto. É, eu acho que... Eu acho que o jogo vai crachar. Eu acho que eu tinha que ter entrado no Freeplay, né? Eu tinha que ter entrado no Freeplay, porque o jogo já ficou branquinho aqui e já crachou com o estilo, ó. Meus parabéns, Gabs. Fantástico. Bom, como de costume, Gabs fazendo merda aqui junto com vocês, tá ligado? Na verdade, o que eu preciso fazer é ir no Freeplay e ir direto pra última música. Tanto que foi por isso que as outras músicas nem tocaram aqui, tá ligado? Eu só preciso tomar cuidado colocando o cursor em cima da balística, porque vai tocar Through the Fires and Flames. E essa música tem copyright, tá ligado? Eu acho que na música em si não tem. É só aqui no preview que vai dar copyright. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou já meter no hard aqui e já vou entrar... Caralho, nota menos 34... Caralho, velho. Novamente falando, eu não joguei esse mod antes, tá? Isso aqui, ele pega a pontuação que tá a salve em alguma pasta do PC e basicamente é a pontuação de mod antigo que você jogou aqui. Mas enfim, é a primeira vez que eu tô jogando isso aqui. Outro mod do Seu Madruga eu também não consegui jogar. Então vai ser interessante ver isso aqui. Menos 28, nota. Top. Vamos lá, galera. Bora entrar na última música aqui, a balística. Caralho, já começou bem. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu vou precisar de torcer a música na edição, mas de qualquer maneira, é a Through the Fires and Flames do Guitar Hero 3. Olha isso, velho. Tá chovendo pra caralho na vila, mano. Olha... Olha o modelo do Seu Madruga como é foda, velho. Não tanca, ó. Olha isso. Caralho, ele tá muito puto. Seu Madruga sonâmbulo, como resolver o problema? Cantar Through the Fires and Flames com ele. E a Chiquinha tá em choque ali atrás com o radinho dela, velho. Mas eu adorei esse clima novo noturno que eles colocaram na batalha. Deixou muito mais épico, tá ligado? Caraca, parece Chunfle ali atrás. Eu não lembro disso na primeira vez que eu vi esse mod. Chunfle, pra quem não sabe, é aquele filme de futebol com os atores do Chaves, tá ligado? Porque no episódio original do cinema, que ele fala que preferia ver o filme do Pelé, na versão original, na dublagem... Ah, babá! Tô bugando aqui porque a música tá meio foda. Na dublagem original espanhola, ele fala que preferia ter visto o Chunfle, que é o filme dele, né? É uma pequena referência meta que eles colocaram lá. Mas é pra cá eles trazeram o filme do Pelé, velho. Cara, essa música tá muito boa. Vou ficar um pouco quieto, velho. Essa música é muito foda. Saudades de Guitar Hero 3. Tomando no cu com essa música. Mano, seu Madruga, ele tá muito puto, velho. Eu tenho uns triângulos do White no olho. O refrão, eu vou ficar quieto. Mano, olha o tanto de seta, velho. Cara, esse chart aqui tá muito foda, cara. O jeito que eles meteram seu Madruga aí, tipo... Puta, ficou sensacional. E a Chiquinha, como girlfriend, ficou perfeito. Ficou maravilhoso, tá ligado? Eu sou a guitarrinha fina aqui, ó. Caraca, mano. Ele vai pegar uma gripe fodida, depois o meu barril vai virar uma piscina ali daqui a pouco, tá ligado? Não vai dar nem pra dormir mais lá. Nossa. Inclusive, eu lembro que eu demorei muito tempo, muitos anos, pra descobrir que na vila não tinha teto, tá ligado? Acho que era uma pessoa meio imbecil, porque vários episódios ele referenciam o bagulho voando pra fora da vila. E quando ficava a noite, fica a noite na vila, tá ligado? Não é, tipo, uma luz só. Enfim, eu sou meio cabaço, tá ligado? Bom, esse aqui foi o penúltimo, tá ligado? Foi insano o suficiente pra vocês? Não? Então se prepara, porque o próximo vai explodir a cabeça. Se liga. Por fim, senhoras e senhores, estamos aqui na última atualização do mod. E honestamente, cara, esse aqui tem um dos melhores nomes que eu já vi na minha vida, tá ligado? O nome desse mod aqui é Kiko vs Pico. Maravilhoso, né? Chorastes? Eu também. Pois bem, vamos começar essa bagaça, porque o próprio nome já diz tudo, né? Cala de Titã é a mesma aqui, só com a namorada na frente. E nessa música aqui, a gente precisa vir numa música específica chamada Fresh, tá? O cara já deixou essa instrução aqui na descrição. Muito obrigado aí, meu querido Ezo, pela informação, tá ligado? Porque eu já caguei aqui no pau uma vez, tá ligado? Bom, vamos direto na Fresh aqui, no Hard. E bora botar pra fuder, porque eu quero muito ver o quão louco vai ser isso. Cara, olha que foda, velho. Mano, olha o Boyfriend ali atrás, do lado esquerdo. Olha a voz do Pico, velho. Do Kiko, na real. Eu tô confundindo os nomes já, velho. Nem comecei isso aqui. Cara, que massa. Eu só tô achando que tem dois barril, tá ligado? Tem um barril que a Chiquinha tá. Que, inclusive, ficou muito fofo. A ideia dela de um barril ficou muito bom. Cara, que da hora a voz do Kiko, velho. Ficou muito bom, mano. O Boyfriend ali atrás nas sombras e o Chaves ali atrás nas sombras também. Só parados, nem se mexe. Cara, que bagulho lindo, gente. Olha. Tem alguém ali em cima? Na escada? Posso estar vendo coisa, mas eu tô vendo alguma coisa na escada ali. Mas, enfim. Vamos ver. Essa música aqui é muito boa. Batalha épica, velho. Cara, adorei essa voz do Kiko. Eu não sei se essa música foi originalmente feita por ele. Ou se é outra música, uma alteração. Mas, cara, tá muito boa. Tá combinando bem essa voz com o Kiko, velho. Tá combinando muito bem. E a música é muito boa. Cara, que fantástico, velho. Eu acho que de todas as músicas, essa tá sendo a minha favorita até agora desse mod. Olha. E ele segurando aquele pirulitão, velho. Não leva isso aqui fora de contexto, por favor. Obrigado de nada. Que da hora, mano. Gostei que até as perninhas tortas do Kiko eles mantiveram. Ficou muito da hora isso, cara. E o Kiko não tem dois metros de altura que nem o Carlos Villagran. Mas tá valendo. Tá tudo certo. Nossa senhora, muita nota ali. Vou querer ver o game over disso aqui depois pra ver como é que é. Eu não vi essa tela de game over. Sempre esqueço, né? Nossa, agora ficou meio punk. Ele tá falando tumba rato. Tumba rato. Tumba rato. Cara, eu adorei a atmosfera disso aqui, velho. A cor do cenário, cara. Tá maravilhoso, velho. Tem algum espírito dentro do barril. Tem um espírito zombeteiro lá dentro na certa, tá ligado? Ah, inclusive. Lembra que eu falei pra vocês que eu caguei um pouco? Porque eu não fui na música certa. Primeira vez que eu fiz isso. Deixa eu mostrar pra vocês só de rua aqui, ó. Vamos na música pico. Eu achei que era na música pico, tá ligado? Ou na salto. Eu não sei. Nenhuma dessas aqui, tá ligado? Então eu entrei aqui, tipo, ah, sei lá. Vamos entrar na pico, mano. Olha que bizarrice que acontece. Se liga. Você volta, seu boyfriend. Mas, tipo, a Chiquinha tá lá atrás com o barril possuído, tá ligado? O barril criou roda, velho. Foi pro... Ah, legal. A iluminação tá diferente do pico aqui. E o ícone ali embaixo é o do pico, tá ligado? O pico versus pico. Amor eterno, tá ligado? Cara, muito bom, velho. Muito bom. Muito bom, cara. Esse mod tá ficando insano, galera. Isso aqui é uma carta de amor a todos os fãs de Chaves, tá ligado? Tá maravilhoso isso aqui. Mas essas foram só algumas das atualizações que ainda vão ser lançadas, tá ligado? Então, vamos ficar de olho pra ver o que mais vai ter nessa bagaça, velho. Cara, honestamente, esse mod tá me deixando cada vez mais arrepiado, tá ligado? O ExoMarx, meus consagrados, é uma pessoa extremamente talentosa. E tomara que ele continue levando esse mod até o final. Até a gente ter um lançamento completo aqui no mod dos Chaves. Porque, cara, tá fenomenal, tá ligado? Eu espero muito ver mais personagens aí nas próximas atualizações. Como o Ian, o Godines, o Professor de Rafales, Dona Florinda, Dona Clotilde, enfim. Esse mod aqui tem um potencial absurdo, galera. E eu lembro, inclusive, que lá no nosso primeiro vídeo, onde eu joguei até um outro mod de Chaves, eles utilizaram diversos personagens aí de toda a série, tá ligado? Isso eu achei genial. E tomara que o Exo faça isso aqui cada vez mais nesse mod. Porque, cara, tá lindo demais. As músicas estão muito boas, tá ligado? Toda a questão da iluminação, do cenário, dessas paradas, cara, tá simplesmente fenomenal. E eu literalmente tô sentindo que isso aqui se passa no mesmo universo de Friday Night Funk, tá ligado? Então, ele pode entrar aí lado a lado com alguns dos melhores mods já feitos dessa porra desse jogo. Dito isso, senhoras e senhores, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Assim como eu amei gravá-lo, tá ligado? Então, não se esquece de deixar o seu like aqui, se você ainda não deixou. Pra ajudar no crescimento do vídeo e no crescimento do canal também, tá ligado? Se inscreve aqui também se você ainda não está inscrito, pra não perder nenhuma novidade. Porque aqui são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco. Especialmente sobre sanduíche de presunto. Dito isso, senhoras e senhores, eu vou me despedindo por aqui. Eu tenho alguns espíritos zombeteiros que eu preciso expulsar daqui de casa. Então, a gente se vê no próximo vídeo, galera. Então, um beijo pra vocês. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou, até mais e... Tchau!